A Interpol deu um novo passo no combate ao cibercrime. A divisão que combate este fenómeno tem agora um centro próprio, sediado em Singapura. Com o evoluir da tecnologia, o crime também evoluiu e a luta contra o cibercrime tornou-se numa atividade primordial para a Organização Internacional de Polícia, com sede em Lyon, em França. O diretor-geral Roland K. Noble explica no que vai consistir o novo complexo da Interpol. A polícia está tradicionalmente treinada para proteger os cidadãos de algo visível ou físico, mas com a cada vez maior interseção entre vidas reais e vidas virtuais, as tradições desaparecem e por isso quisemos, com o Complexo Global da Interpol para a Inovação, criar um centro dedicado ao combate ao cibercrime. O edifício foi entregue à Interpol pelo governo de Singapura. O centro vai estar equipado com a mais recente tecnologia para combater atividades como o roubo, a fraude, o jogo ilegal ou a venda de contrafações. O cibercrime provoca todos os anos milhares de milhões de euros em prejuízos à economia mundial.